Para mim, Charles Dubronx Oliveira atravessa a melhor fase da sua carreira. São 4 vitórias consecutivas no peso leve do UFC e ele é o 14º da categoria até 70kg. Era o 12º, mas numa mudança aí no ranking, não sei explicar porquê, sem lutar, ele perdeu 2 posições. Vai entender, mas ele também já teve outras 4 vitórias consecutivas como o peso pena e chegou a 7ª posição no ranking. Mas claro, a gente tem que notar que o peso leve é uma categoria muito mais populosa e densa, mais difícil do que a categoria até 66kg. E também acho que ele está na melhor fase da carreira porque a sua última atuação contra o sueco David Teimor, para mim, foi a melhor que eu já vi do Charlinhos. Isso porque parte da sua última vitória foi desenhada em pé, na trocação. Dubronx também parecia mais forte fisicamente. Eu até me perguntei, bom, se não dá para vencer o Charles Dubronx em pé, se para seus adversários a trocação não é mais um porto seguro, vai ser difícil bater esse cara, que é alto para a categoria até 70kg, tem boa envergadura e é muito jovem. Com esse caminhão de experiência, 23 lutas no maior evento de MMA do mundo, ele tem apenas 29 anos. E também considero essa sua melhor fase porque por mais que ele tenha vencido o Jeremy Stephens, né, no rompante que ele deu no peso pena, o Stephens é um top 10 super relevante, dessa vez ele venceu 4 consecutivas, as 4 por finalização e 3 delas sobre veteranos extremamente duráveis, né. O Timor estava invicto no UFC, Clay Guida e Jim Miller. O grande buraco no seu jogo, que era seu sistema defensivo em pé, sua guarda parecia uma peneira, ele engolia golpe, vindo de tudo quanto é acanto, parecer meio que equacionado. E outra, por mais que o Charles Dubronx não seja top 5, não esteja disputando cinturões no momento, ele jamais será um lutador comum, ordinário, porque ele detém um dos recordes mais importantes que a empresa pode ter, o homem que mais finalizou no UFC, mais do que Royce Gracie, mais do que Demi Amaya ou mais do que qualquer outro. Então ainda tem aí esse asterisco, esse ponto de positivo, né, a ser considerado no currículo do cara, na hora de dar uma oportunidade ou não. Então é isso, o Charles Dubronx, na minha opinião, está no seu auge, de repente está a uma luta de virar o fio, mudar de patamar, mudar a percepção das pessoas. Se ele pega um cara, de repente, do patamar do Frank Edgar, que ele pegou lá atrás e não estava preparado, se ele tem essa oportunidade e faz parecer fácil, o cara, de repente, pode embalar. E nessa situação, vocês sabem quem o Charles Dubronx vai pegar na próxima rodada? O completamente descranqueado e avulso Nick Lentz, que perdeu duas das últimas cinco, já lutou com o Charles duas vezes, na primeira estava sendo dominado, até o brasileiro desferir golpes ilegais, a luta terminou sem resultado, e na segunda foi finalizado, marcaram essa trilogia sem pé nem cabeça. Sabe o David Tamor, que foi finalizado agora pelo Charlinho? Ele venceu o Nick Lentz há pouco mais de seis meses. Você pode até argumentar que o risco é baixo, né, o Lentz não tem grande chance de vencer o Charlinho, mas a recompensa é absolutamente nenhuma. Eu vou repetir o que eu disse quando foi casado o Ronaldo Jacaré versus o Jack Hermanson. Se você não está com muitos boletos atrasados, desesperado, para embolsar essa grana e pagar contas, e se essa for sua motivação, ok, não discuto, é legítima. Se esse não for o caso, acho essa uma escolha pobre, uma perda de tempo. Entre uma rodada e outra pode demorar três meses, mas pode levar seis meses, oito meses, um ano. Às vezes você se lesiona num camp, às vezes você não acha adversário. É basicamente uma perda de tempo exatamente quando o cara está quente, está no seu auge, vindo de uma atuação excelente. Também não sei detalhes da negociação, se outro nome foi sugerido, mas o cara não topou e acabou caindo o Nick Lentz no seu colo mais uma vez. Mas ele também já está num ponto, depois de tanto tempo trabalhando pelo UFC, de dizer não, de pleitear uma coisa melhor, de de repente desafiar publicamente um cara que ele acha melhor, o cara morde a isca e ele está aí mais bem encaminhado. Mas enfim, eles vão se encontrar no UFC Rochester do dia 18 de maio. Se o trash talking e as provocações não são fortes do Charlinho e forçar a barra cria algo constrangedor, ok, eu concordo. Mas acho que o atleta precisa ter as rédeas da sua carreira, criar notícias, criar manchetes, fazer desafios, mesmo que sejam respeitosos, para poder fazer valer o máximo tempo, pouco tempo que ele tem. Todo atleta tem uma janela de oportunidade muito curta, muito pequena e às vezes você deixa o tempo passar, delegando, responsabilizando a empresa por fazer todos os tipos de escolha e você só balança a cabeça e concorda e o bonde da história acaba passando. Enfim, esses são apenas os meus dois centavos sobre esse duelo completamente sem pé nem cabeça. Os fãs já viram do Bronx e Nick Lentz duas vezes, não vai levar público a Rochester esse duelo. O Charles do Bronx não tem nada a ganhar com isso, o Nick Lentz dificilmente pode vencer o Charles do Bronx. Aquela situação de lose-lose, né? Todo mundo perde. Mas e vocês, o que acham? Pelo menos vale para o Charlinho tentar a 14ª vitória por finalização? Botar mais o dinheiro de um bônus no bolso? Tem um copo meio cheio aí que eu não estou vendo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, já já eu volto com mais uma. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, como sempre. Até a próxima.